Esta é a nona edição do nosso curso de cápsula e na linha daquilo que foram as edições anteriores nós procuramos organizar um programa abrangente que possa ser útil e interessante para os participantes independentemente do seu grau de experiência ou contacto prévio já com a cápsula endoscópica. E portanto nós temos algumas partes do programa em que abordamos as questões básicas da tecnologia, do equipamento, do conhecimento do software e das lesões elementares que encontramos no intestino delgado e depois temos também alguns segmentos do programa em que teremos aspectos mais diferenciados como por exemplo a elaboração e o cálculo e o treino dos scores em escalas de limpeza, avaliação de atividade inflamatória, avaliação de lesões polipóides, etc. Temos também um módulo de endoscopia por cápsula avançada, digamos assim, que é respeitante aos exames de colonoscopia por cápsula. Como principais novidades este ano temos também um ênfase maior que vamos dar à panendoscopia e às suas potenciais aplicações, nomeadamente no âmbito da doença inflamatória intestinal mas também no âmbito da anemia e da hemorragia digestiva e também daremos um destaque particular este ano às questões da inteligência artificial que estão cada vez mais presentes nesta área da cápsula endoscópica. Portanto, enquanto coordenador deste curso, satisfeito com a adesão dos formandos a este nosso curso de cápsula. Temos colegas provenientes de vários pontos do país, várias regiões do país e também de outros países de origem e de língua lusófona. Portanto, temos colegas que nos procuraram provenientes de Angola e do Brasil e isso também nos deixa muito satisfeitos porque, de facto, isso permite-nos cumprir aqueles que são os grandes objetivos destes cursos que são contribuirmos de alguma forma para uma cada vez maior implementação desta técnica nos vários serviços de gastroenterologia. E que ela possa ser também desenvolvida com a maior qualidade possível e esse é o nosso objetivo principal, é que a técnica da cápsula endoscópica se desenvolva cada vez mais em prol dos doentes que beneficiam destes exames, que em última análise é aquilo que mais importa. Sim, de facto, essa é uma das vertentes mais importantes do nosso curso, é a sua componente de prática. Nós temos uma estação de trabalho individual para cada um dos formandos e isso permite que eles vão fazendo a sua leitura acompanhada, quer de vídeos completos, quer de casos reais de doentes que se deslocam aqui às instalações e fazem aqui connosco os seus exames durante estes dias do curso, quer depois também de vários vídeos segmentados que preparamos, dirigidos a diversas patologias para que possam, os nossos formandos, ter contacto com todas aquelas que são as patologias mais frequentes e também com algumas menos frequentes, mas que também são importantes ter um contacto e ter o conhecimento delas para que quando surgirem no seu dia-a-dia, na sua realidade profissional, estejam também preparados para responder da melhor forma e executar esta técnica com todos os critérios de qualidade necessários.